Aí pessoal, nós estamos aqui na região de Pedra Azul fazendo a consultoria E aí a gente atravessa aqui com o pessoal a cavalo É, aí ó Tá meio fundo aí, aí o pessoal vai vir E a gente vai Que é uma região muito boa, muito rica Região de água marinha Né, todo mundo sabe muito bem, região de Pedra Azul, Medina, aqui no norte de Minas Vale do Jaquitinhonha, né, aqui em cima Vale do Jaquitinhonha E nós estamos aí, fazendo essa consultoria muito boa Um lugar muito aprovado para cristais E com as bênçãos de Deus, água marinha também Beleza pessoal? Um abraço Eu já andei nisso, não tinha muito tempo Quando eu era criança, hein Tá, vale de pacalho nessa água e dá uns pulos aí Bote pro, bote pro... Não baixou nada a água Ninguém molhou o pé, moleque Só eu que molhei, filho de sacanagem Só eu que molhei o pé Aí, daqui pra lá agora, pessoal O carro fica ali E a gente vai seguir aqui de pé Só eu que molhei o pé